Olá, quero cumprimentar a todos vocês, né? Como vocês sabem, já tá no Diário Oficial do Estado, já tá no Diário Oficial do Estado, a lei, certo, que permite que tenha que ter fixação de placas aqui, aqui é banheiro feminino, ali ó, banheiro feminino, aqui vai ser fixado placas, placas aqui ao lado do banheiro, aonde aqueles que são do sexo masculino, mas se acham mulher, vão poder entrar aqui, fazer xixi, botar pra fora, na frente das mulheres que estão, da minha neta, da minha mulher, certo? E você que tem filha, eles vão poder entrar aqui e dizer, eu sou mulher, eu me sinto mulher, aí ele vai entrar, vai fazer xixi aqui. Eu como não sou besta, não sou otário, não voto no Lula, isso é coisa de comunista, foi o Carlos Brandão que colocou, eu já comprei o meu pinico, mas o pinico não é meu, o pinico é da minha mulher, ela vai usar no carro meu lá, quer fazer xixi? Faz no carro, porque eu não vou botar minha mulher dentro do banheiro desse aqui, pra de repente descobrir, que um cara entrou aqui dentro, dizendo, eu sou ela, eu quero ser ela, dá pra acreditar nisso? Tá publicado no Diário Oficial do Estado, a lei que obriga, certo? A lei que obriga, certo? Eles, que se acham elas, entrar no banheiro feminino e fazer xixi. É mole ou você quer mais? Eu só tô falando pra você, pra você entender o que que tá acontecendo, o que que os comunas do Maranhão fizeram. Uma lei inconstitucional, isso aqui cai em qualquer tribunal, por mais fraco, mais corrupto que for, cai. Tenham todos um bom dia, já chegamos na sexta-feira, né?